O ex-prefeito de Matinha, doutor Emano Travassos, juntamente com a sua esposa, doutora Eliane Sacamoto, reuniram amigos e familiares para comemorar mais um ano de vida do médico. Na realidade é sempre bom estar com amigos, né? E a gente fez questão, sabendo que era aniversário do doutor Emano, esse vienense ilustre, não só cidadão de Viana, mas cidadão do Brasil, né? Médico conceituado e respeitado em todo o Brasil. Viemos até aqui marcar presença nesse aniversário, que é uma reunião entre amigos, né? Então assim, é sempre bom estar perto dos amigos da gente. E é uma pessoa que merece realmente ser parabenizado nessa data tão especial. Um ser humano, um profissional inigualável. Para mim, é uma honra muito grande poder abraçar o doutor Emano nesse dia e desejar que Deus o ilumine sempre, que Deus continue fazendo a pessoa que Ele é. Eu estou extremamente lisonjeado de estar participando desse momento festivo para todos nós. O aniversário é dele, mas a alegria é nossa, querida. Fiquei muito satisfeito e hoje estou muito gratificado pelo convite que Ele me fez para vir aqui de novo. É uma satisfação enorme eu estar aqui. É muita alegria hoje a gente estar aqui comemorando o aniversário do meu amigo hoje, que eu considero particular, meu amigo doutor Emano, o qual eu tive, que eu tenho um apreço muito grande e agradeço a Deus pela vida dele. Eu lhe desejo muitos anos de vida, muita saúde, paz, que Deus possa lhe abençoar sempre. É um bom pai, é um bom marido, é um homem de família, é uma pessoa bem sensata e que mostra muito equilíbrio quando fala nos seus projetos e tudo aquilo que ele faz. O evento, que reuniu amigos, familiares e aliados políticos do casal, se estendeu por toda a tarde do último sábado, 27 de julho, e foi brindada com a apresentação artística da banda Rabo Seco Venenosa. Está a família reunida e principalmente para comemorar a vida, né? Que o que nós levamos dessa vida é a vida mesmo, né? E Emmanuel é um irmão especial. Nós temos, assim, um carinho muito grande, né? Somos muito unidos, né? E é uma felicidade muito grande estar aqui com vida, comemorando a vida desse grande irmão, o exemplo de vida para todos nós. Significa para todos os irmãos esse amor que existe na família. A gente preserva aquilo que nós herdamos da nossa mãe, aquela coisa de união de família, de confraternização. Eu agradeço todos os dias a Deus pela vida do meu irmão e peço a Deus que Deus dê a ele ainda muitos anos para ele continuar com essa missão linda e maravilhosa que Deus deu para ele. E para a gente é uma satisfação e um prazer estar aqui sempre. A gente faria de tudo para vê-lo feliz. E a gente vem lutando para que a cada ano ele se sinta, assim, querido, amado e que a gente possa ajudá-lo sempre a caminhar junto com os amigos dele aqui em Viana e Matinha. Com certeza eu só tenho orgulho do pai, do profissional que ele é e tudo o que ele tem feito, não só pela nossa família, mas para a comunidade em geral, com a profissão dele. Só temos a agradecer a Deus por tudo. Parabéns, né, pelo aniversário dele. Isso para mim é uma grande alegria, uma felicidade, eu participar dessa alegria. O ponto alto da festa foi marcado pela comemoração do aniversário do médico doutor Emano Travassos, nome que reúne seleto grupo político na cidade de Matinha e em toda a Baixada Maranhense. Comungando com ele, este momento ímpar da família, com os amigos de Matinha, com os amigos de Viana. Então estamos aqui, é um momento muito feliz para todos nós. Dessamos a Deus que prolongue os dias de vida de doutor Emano, com muita paz, muita saúde, para que possamos, para o ano, estarmos aqui juntos novamente, num momento tão feliz como este. Uma pessoa que merece todo carinho, merece todo respeito, que trabalha sua ideologia política, de uma forma muito convicta, enquanto tiver a gente, para ajudar e para fazer a diferença. Ele merece. Doutor Emano, está de parabéns, convidou seus amigos, eu como amigo dele. E Matinha, esse que sou, estou aqui prestigiando esse grande momento político e de amizade, porque Emano, além de tudo, é um grande amigo de todos nós. A gente deseja muitas felicidades, que Deus possa dar muitos anos de vida, muito sucesso, muita luz em toda a sua vida e que ele possa conquistar mais espaço, além de todos que ele já conquistou. Para mim é um momento só de alegria e eu quero agradecer a ele, a família, por essa grande consideração que eles têm comigo, como professora Lucimar, como vizinha e até mesmo tenho certeza como uma pessoa da família. É, por onde ele passa, ele é unanimidade, mas a gente quer aqui agradecer a ele, parabenizar e agradecer por ser esse médico especial que ele é, atencioso e por cuidar bem da população de Viana. E eu quero desejar a ele toda a felicidade do mundo, que Deus conduza o caminho dele, que dê saúde, é um prazer estar com ele, pela vida, pela celebração dos amigos e pela celebração do dom que Deus nos deu. E ele é muito próximo, além de amigo, hoje é nosso compadre, né, e a gente sempre está conosco na nossa residência, a gente se alegra muito com ele e celebra a Deus, né, agradece a Deus por ele estar no nosso meio. Acima de tudo, muito humilde, companheiro, tem um legado já aqui no nosso município, por ser um grande médico, enfim, só temos a parabenizar e nós só temos a ganhar com a amizade, com o companheirismo. Os parabéns para o aniversariante foi cantado logo após ser servido um almoço aos convidados. É com muita felicidade que a gente está hoje comemorando mais um ano de vida, comemorando com a família, com os amigos, isso é muito bom. E Deus nos permita a cada ano estar aqui comemorando com todos os nossos amigos e com a família.